Ah, rapaziada, tamo de volta. Boa tarde, né? Boa tarde, agora meio-dia e vinte que eu tô gravando esse vídeo. Boa tarde a todo mundo que tá chegando. Mais um plantão TV Alviverde, né? Muitas pessoas aí já assistiram o vídeo do Valdívia, né? O Valdívia foi no programa lá do Benja, no SBT, e falou sobre vários assuntos, né? Tem um quadro lá do programa, que é na parede, no paredão, alguma coisa do tipo, onde que fazem várias perguntas aí bem capciosas, né? Pra pegar o jogador aí de calça curta. E aí o Valdívia foi perguntado sobre muitas coisas, né? Mas foi perguntado também sobre o Alexandre Matos, né? Foi perguntado o que o Valdívia achava sobre o Alexandre Matos, né? Se ele tinha alguma rusga, o que ele achava. E aí no começo o Valdívia ainda não quis falar muito sobre, mas depois ele falou, né? Ele falou que o Alexandre Matos, uma vez que o Valdívia quis vir ao CT do Palmeiras fazer um tratamento, o Alexandre Matos teria proibido ele de fazer, né? De entrar na academia, de fazer esse tratamento, né? E falou que tanto faz o que o Alexandre Matos pensa, né? Sobre ele. Eu vou deixar... Não, depois vocês procuram aí no YouTube, vocês vão achar rapidinho o vídeo do Valdívia, aí é que eu não posso colocar aqui por causa do copyright, né? Mas vou colocar aqui e o Alexandre Matos já rebateu, né? O Alexandre Matos postou no seu Instagram agora há pouco. Eu vou compartilhar na tela aqui com vocês. O Alexandre Matos compartilhou agora há pouco no Instagram dele lá respondendo isso, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Vamos ver junto aqui, ó. Sobre as declarações do jogador Valdívia, quero dizer que o atleta em questão foi sempre tratado com o máximo de respeito e jamais foi proibido por mim de utilizar as dependências da academia de futebol até o último dia do seu contrato. Quando eu pessoalmente o entreguei uma camisa em agradecimento a todos os serviços apresentados ao clube, após esse fato eu quero desafiar... Ixi, desafiou, hein, rapaziada? Jorgito Valdívia a dizer quando ele foi proibido por mim de realizar qualquer atividade lá. Ou dizer quem usou o meu nome indevidamente fofoca que ele é experiente bastante pra não cair, né? É, rapaz, já cutucou, né? E faltou com a verdade de que ele não poderia ir lá e que eu proibi de entrar no clube ou realizar qualquer atividade lá. Inclusive ele foi sim à academia quando jogava pelo colo-colo. Sobre a opinião dele sobre mim, mesmo disse, sempre disse que é irrelevante, que minha história está lá, assim como a dele. Ele acha que eu fui o responsável pela não renovação dele com o clube, o que também não é verdade. A minha opinião era da permanência dele. Voto que foi vencido pelos demais. Naquele momento de reformação do clube em 2015, né, com o Paulo Nobre ainda, era presidente do Palmeiras, e o clube e todos os responsáveis, área técnica, presidência, diretoria e gerente de futebol, entenderam que o melhor, baseado nos números dos anos anteriores, seria a proposta 100% em produtividade. E ele, com todo o direito que ele tinha, recusou. É, era o melhor pro Valdívia, acho que até hoje seria um contrato de produtividade, né. Eu queria também saber a opinião de vocês aí. Aqui tá a resposta do Alexandre Matos, né, mas saindo um pouco agora da resposta do Alexandre Matos, eu quero saber de vocês aí, se vocês aceitariam, né, a gente às vezes comenta nas lives aqui sobre o Valdívia, né. Eu gosto muito do futebol do Valdívia, né, ele teve problemas com, muito problemas com lesão, né, mas eu aceitaria aí com produtividade, né. Jogou, ganhou, não jogou, não ganha. Porque eu acho que é o certo aí, não só com o Valdívia, mas com muitos jogadores que estão, né, na academia, que postam foto ainda no Instagram, segurando bolinha, né. Imagina se esse cara que tá aí, que foi pro rolezinho, ganhasse em produtividade, né. Não seria bom? Então eu quero saber a opinião de vocês, vocês aceitariam uma possível vinda do Valdívia? É muito difícil, né, isso ocorrer, né, porque Valdívia já tá quase parando de jogar, mas eu aceitaria jogar 15 minutinhos aí, já é melhor que muito jogador aí que não tá jogando. Então eu quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham, e deixa seu like aí, ativa o sininho também pra ajudar o canal, beleza, rapaziada? Mais um plantão do TV Ovi Verde quentinho, né. Lembrando que hoje tem live aqui na TV Ovi Verde de noite, pré-jogo Palmeiras e Grêmio, beleza? Grande abraço, se liga que podemos voltar a qualquer momento com mais plantão do TV Ovi Verde, beleza? Grande abraço, fui! Valeu, rapaziada! Alexandre Matos e Valdívia, hein? O pau comeu, rapaziada. Brincadeira, não foi?